A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Rio é a direção, você é minha companhia Quantas casinhas singelas iremos encontrar na beira dessa estrada E a alegria sincera de um povo que nos abraça e em troca não pede nada Lá na descida da serra existe um lugar perfeito E a natureza nos espera pra tudo que temos direito Vou espantar o calor depois de um mergulho nessa água fria E esquentar o amor, elevar o astral, repor a energia Às vezes nos esquecemos Pro lugar de onde viemos, nós iremos voltar Nós somos parte de tudo Seja você um instante, mude a forma de olhar Uma estrada de chão, o sol pra esquentar dia O Rio é a direção, você é minha companhia Quantas casinhas singelas iremos encontrar na beira dessa estrada E a alegria sincera de um povo que nos abraça e em troca não pede nada Lá na descida da serra existe um lugar perfeito E a natureza nos espera pra tudo que temos direito Vou espantar o calor depois de um mergulho nessa água fria E esquentar o amor, elevar o astral, repor a energia Às vezes nos esquecemos Pro lugar de onde viemos, nós iremos voltar Nós somos parte de tudo Seja você um instante, mude a forma de olhar Às vezes nos esquecemos Pro lugar de onde viemos, nós iremos voltar Nós somos parte de tudo Seja você um instante, mude a forma de olhar Às vezes nos esquecemos Pro lugar de onde viemos, nós iremos voltar Pro lugar de onde viemos, nós iremos voltar Nós somos parte de tudo Seja você um instante, mude a forma de olhar Às vezes nos esquecemos Mude a forma de olhar Existe um lugar perfeito Mude a forma de olhar Mude a forma de olhar Mude a forma de olhar A forma de olhar Mude 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 a forma de olhar